Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E vamos de Night Maniac, joguinho de terror, e vamos dar play aqui, né? Essa versão é a demo, a demo que tá aí desde 2022 e nunca atualizou, né? Enfim... Nossos Games Studio apresenta... Nossos Games Studio apresenta a abertura mais longa... Prova. Ih, opa! Ah, meu táxi me deixou aqui. Ih, caralho! Tá, interagir, zoom, shift, correr, pular, olhar o objetivo e sair do esconderijo. Ok. Ok, então vamos ver. Ih, caralho, eu tenho estamina? Tá bacana, eu seguro o shift. Eu seguro o shift, eu não corro, eu perco a estamina. Beleza, tá bom. Olha só, caralho, quanto desconto tem aqui, viu? Vou falar... Ih, caralho, procurado, FBI, Steve Watson. Cuidado, Steve Watson. Pessoas pensam que Steve era louco por causa de suas assuntos no trabalho. Todo mundo chamava ele de louco, não acho... Ai, caralho! Porra, vai se foder, velho. Parece que eu tomei um tiro. Isso é o seu pata. Até onde a gente sabe, teve uma briga entre Steve e um funcionário. Steve acabou ficando muito puto e brutalmente matou o funcionário na frente de todo mundo. Steve era completamente louco. Depois das pessoas segurarem ele, a polícia foi chamada e Steve foi preso. Mas aí ele fugiu, né? É foda, viu? É foda. Tá bom, mas... Opa, e aí, meu parceiro, o David? Calma aí, antes de eu falar contigo, eu consigo comprar alguma coisa aqui? Botar... Tá, meu trabalho aqui? Deixa eu conversar aqui com o amigão David. E aí, John? Você tá uma hora... Tá uma hora adiantado? Certo? Adiantado? Não, não era adiantado, era atrasado. Desculpa, gente, o inglês é peça. Realmente, mano, eu não vi... Eu não vi a hora quando eu saí. Eu pensei que chegaria a tempo. Tudo bem, é... Isso é bom pra mim, porque eu tô saindo cedo. Ah, não, é cedo mesmo. Porra, de qualquer forma, tô saindo. Já que você chegou no trabalho cedo, você pode limpar... Você pode limpar a loja pra mim? Beleza, eu limpo. Eu tô entediado de qualquer forma. Você tem planos hoje à noite? Sim. Que planos? Dormir. Eu pensei que você ia dizer aquilo. De qualquer forma, tenha um bom trabalho. Tô saindo. Valeu, a gente se vê, David. Bye. Bye. Caralho, mãe. Meu amigo é um David. Ah, o que porra é essa porta? Não consigo abrir? Não consigo fazer porra nenhuma. Como eu trabalho agora? Bate ponto? Ah, tá. Beleza, eu peguei aqui o bagulho. Ah, eu peguei... Caralho, que susto, velho. Meu Deus do céu. Não entendi. Ah, calma, eu tenho que limpar... Ah, eu tenho que limpar primeiro? Ah, tá. Eu tenho que limpar primeiro. Beleza, vamos limpando aqui, então. Ó, olha... Mano, olha esse efeito sonoro. Caralho, é muito realista. A minha vassoura faz esse barulho também quando eu limpo. Eu limpo o último. Oi! E aí? Beleza? Nossa senhora, eu tô... Tá foda. Boa noite, senhor. Eu quero um bife do Chucky. Toma. Vai cair com o teu bife do Chucky. Aí agora, o que eu faço? Eu fico esperando aqui pra sempre? Ai, hum. É mortandela isso aqui? É isso? Mortandela? Não tem mais nada pra eu fazer. Ah, não. Bota a carne aqui na estanche. Ele não deixa porra. Tem galinha, corpo e bife. Ele não deixa... Oi, e aí, menino? O que tu quer? Quer galinha? Eu quero galinha. Você tem? Claro. Aqui, ó. Prepararam pra tu. Tava te esperando já. Eu sou... Caralho, eu nem sabia que era pra fazer isso. E agora eu não sei o que fazer. Eu não sei o que tem que fazer. Porque eu devo ter pulado. Ótimo, perfeito. Tá bom, aqui eu me escondo, gente. Isso é uma ótima... Ah, não. Eu vou fazer barulho, velho. Tá bom, tenho que ir lá. Tenho que jogar coisa... É, o lixo fora. Tá bom. Tá bom, aqui tem... Ai, sei lá o nome daquela porra. Foda-se, velho. Da luz. Agora eu saio? Tem cliente pra caralho, né? Não. Ah, dá pra ver os objetivos. Que que é isso? Que porra foi essa? Malditos vândalos. Filho da puta, velho. Pega a pedra. Não? Caralho, mano. E a... Os homens. Os homens tão vindo. Os homens. Pega essa vassoura. Qualquer coisa eu taco na cabeça dele, mano. Foda-se. Eu não tô certo. Eu tô errado. Eu tô errado. Eu não tô errado. Tá bom. Demora depois. Tá. Levar a carne e botar no... Aqui dentro. Ah, tá. Chegou aqui, ó. O delivery aqui, ó. Botar a carne aqui dentro. Agora eu quero saber. Eu sei, velho. Esse cara vai pular o muro e vai entrar aqui dentro. Agora me diz. Como o cara pula a porra daquele muro ali? Abre e leva... Tá. Vou botar aqui, ó. Aí. Espero os clientes. Sim, vou esperar um cliente bem especial ali, viu? Vou esperar bastante. O cliente muito especial. O cliente. Aquele cliente ali é especial mesmo. Vou até comprar pra caralho. Tá vendo, tá vendo. Caralho, brabo. Mano, eu não consigo sair. Não consigo. Eu não lembro o rosto do cara. Eu não lembro o rosto do Steve Jobs, mano. Será que ele ainda tá com a mesma roupa? Eu lembro a roupa dele, mais ou menos. Ei, mano. Você... Você tem coragem de trabalhar essas horas com um assassino por aí, né? E me vê... Pouco, por favor. Tá, toma. É, eu sou corajoso. Sou corajoso mesmo. Eu tenho... Hum, sei lá, mano. Eu devo estar muito pobre mesmo pra estar precisando de tanto dinheiro assim. O meu amigo também, que ficou aqui até... Até eu chegar também. Então eu cheguei mais cedo, né? Eu cheguei mais cedo. Ah, calma. Eu consigo limpar isso aqui? Ah, consigo. Nossa. Eu nem parei pra pensar que dá pra limpar sujeira. Com a vassoura. Mano, qual seria a configuração desse setup? Eu tô pensando na 490. Maravilha. Perfeito. Ah, eu fiquei com essa música aqui. Maravilha essa música também, viu? Gostei pra caralho. Tá, botar a mortandela. Botar a mortandela. Eu acho que aquilo ali é a mortadela, né? Eu acho. Mortadela. É aqui? Ah, é aqui, ó. Que bota. Agora... Agora deixa. É isso? Não, não tem mais. Tem mais? Aí. Tem mais? Claro que tem. Nada. Caralho, e aí, colega? Beleza. Pode ir, pode ir? Não? Vai checar. Vai checar o quê? Checo? Claro que eu checo. Calma aí. Deixa eu pegar aqui na vassoura. Ele tá vindo. Eu esqueci de botar minha vassoura. Eu esqueci de guardar minha vassoura. Tá bom. Eu não vou sair daqui mais. Caralho, velho. O cara é... O cara é um bodybuilder? Olha ele. Caralho, ele não tem olho. Ele não tem... Ah, não. Ele tá com uma sacola na cabeça, velho. Caralho. Tá, quando ele sair daqui eu... Eu fujo? Eu posso sair? Vou descer. Eu saí. Mano, caralho. Que medo. Ai, caralho. Ele tá aqui. Ótimo. Tá bom. Porra, mano, eu tava com a vassoura, velho. Olha, eu só enfiando com o dele, mano. Ah, eu tenho que botar essa porra aqui de novo. Ele saiu pra... Na porta que eu ia sair. Como que eu não pensei nisso, né? Mano, mas e agora? Será que muda? Será que quando ele sair, ele vai... Ele vai pra sair dali? Mano, se ele sai por ali... Eu não consigo sair pelos fundos. Ele tem a porra de um muro. Eu vou me esconder na porra da lixeira? Eu vou... Eu tenho que esperar ele? Ah, eu vou sair. Eu vou pra cá agora. Ih, eu fiz barulho. Esconde, caralho. Ah, eu vou vir pra cá agora, mano. O que é essa? Joga. Hã? Ah, não. Joga... Eu vou fazer de fora. Mano, eu não consigo pular. Eu tava falando que eu não consigo pular. Eu não consigo pular? Eu quero pular. Não consigo pular? Procure ajuda. Como? Ah, eu não tinha ativado isso aqui. O VHS, mano. Tá, mas eu não consigo fazer porra nenhuma. Eu não consigo pular. Eu não consigo fazer nada, mano. Eu vou ter que sair de novo? Ele tá lá fora. Será que eu tento fugir mesmo? Vou tentar dar um... Dar um loop nele. Virar... Virar pro player de vez de baile deles. Tá bom. Eu corri. Tchau. Falou. Um beijo. Telefone. Alô? Isso, isso. Liga pra polícia. Não tem sinal? Bora ver. Caralho, velho. Pô, cara. Vai pra rua. Corre daí. Entra no carro dele. Vamos no carro dele, caralho. Eu vou ter que entrar lá de novo. Eu não consigo só ir embora aqui pela estrada. Perfeito. Mano, eu vou ter que entrar aqui de novo. O quê? Tá bom. Como que esse corpo vai parar aqui? Certo. Vou pegar a vassoura de novo. Tentar enfiar nele. Eu não consigo entrar aqui. Puta. Ah, velho. Eu nem fudendo, mano. Ah, mano. Ah, não acredito, cara. Caralho. Cara. Ih, acabou. Era pra isso acontecer mesmo, mano. Diego Victor. Zero. Caralho, Diego Victor fez tudo. Olha só. A busca é dele mesmo. Da hora. Muito pica. Night Maniac. O homem com o saco na cabeça. Porra. Muito bom. Bem legal. Bem legal, mano. Não foi... Ai, meu Deus. Caralho. Caralho. Mas foi divertidinho. Foi divertidinho, velho. E eu espero que vocês tenham se divertido também, mano. Muito obrigada pelo seu gostei. Pela sua inscrição. Quero vocês sejam se divertidos. Foi bem divertido pra caralho. Esse cara faz jogo muito bom hoje, mano. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso, gente. Beijão. Tchau. Tchau.